Guerreiro está mais leve. Foram dele os dois gols que deram ao Flamengo a vitória sobre o Atlético Mineiro, dando fim a um longo jejum. O Paulo Guerreiro, assim como alguns outros que nós temos, mas ele principalmente é um jogador que nós consideramos extra classe. Mas quando você joga uma expectativa absurda em cima de um determinado atleta, é natural que haja uma oscilação. Quem foi apresentado nesta quinta-feira foi Cuejar. O volante com passagens pela seleção colombiana está em forma. Tem 23 anos, treinou normalmente, chega para ser titular. A história e o imenso que é este clube a nível do mundo, eu acho que isso foi o que me impulsou a tomar a decisão de vir aqui. Não lhe dude um segundo e acho que foi uma boa decisão. Mas os olhares aqui na Gávea não estão voltados apenas para o mercado exterior. O jogador craque, o Flamengo faz em casa, lembra? O atacante Felipe Vizeu, o zagueiro Léo Duarte e o volante Ronaldo, campeões da Copa São Paulo de futebol júnior, foram incorporados ao grupo. E já treinaram entre os profissionais. Então esses três primeiros, eles já vêm para estarem à disposição do Muricy, para sábado. E na semana que vem, após a folga dos demais, a folga merecida pelo título, tenhamos mais atletas treinando em cima. E aí, com aquilo que eu já havia dito para alguns aqui, com a devida cautela e cuidado, para que a gente consiga preservar esses talentos no Flamengo, para que eles sejam aproveitados no momento certo, da maneira correta. E por isso mesmo que a gente procura não jogar uma expectativa demasiado em cima deles. Por enquanto, nada de entrevistas. Primeiro, é preciso fazer algo, para depois poder contar.